Dá a vossa excelência, porque vamos votar essa matéria, dá a importância, não só para Minas Gerais, mas para outros estados, a questão da Sudene. Mas também, senhor presidente, eu não podia deixar de citar a professora Helen. Acho que a professora foi um misto de mãe, professora, educadora, mas mais do que isso, ela teve a preocupação, primeira, com os seus alunos, que é um exemplo, senhor presidente, do que acontece em todo o Brasil, com todos os senhores professores. Então, senhor presidente, acho que essa casa vai dar uma demonstração, a partir da presidência de vossa excelência, da importância que foi em Janaúba, naquela desgraça, naquela tragédia, a professora Helen. A professora Helen passou a ser um símbolo. E eu sugiro a vossa excelência, deputado Saraiva, meu colega partidário, que vocês entrem em um projeto específico, para que ela conste como herói na história do Brasil. é importante, porque é um símbolo, um símbolo de uma professora que demonstra e se transforma em todos os professores desse país. Parabéns à vossa excelência. Obrigado, Helena, claro.